Olá, meu nome é Maurício Lissistrida. Hoje vamos conversar sobre um monumento da Antiguidade, construído há mais de 4 mil anos. E, apesar disso, não se trata de um monumento egípcio. Minha ideia é falar um pouco sobre o Ziggurat de Ur, construído na antiga Mesopotâmia, pelos sumérios, no século XXI antes da Era Comum. Inicialmente, por ordem do rei Ur-Namu. Eu falo inicialmente porque o Ziggurat só foi terminado no reinado de Suji, o filho do Ur-Namu. E mais, o que podemos ver hoje da construção não é o que os sumérios viam há 4 mil anos, pois ele foi reconstruído no século VI antes da Era Comum e reformado na década de 1980 da nossa era, no governo do Saddam Hussein. Sim, o mesmo Saddam Hussein, ditador do Iraque, que foi morto pelos Estados Unidos. Basicamente, esse é o esquema de um Ziggurat. Trata-se de uma pirâmide escalonada, uma construção em camadas, com rampas e escadas, e, como afirma a historiadora Katia Poser, com um santuário no topo. O Ziggurat de Ur, hoje, mesmo após a reforma ordenada pelo Saddam, não tem nenhum santuário em seu topo. Especula-se que, na antiguidade, no cume existia uma construção azul, em homenagem a Nana, o deus da lua. Esse homem é o arqueólogo britânico Leonard Woolley, provando que é possível escavar usando pijama desde que você tenha um chapéu de arqueólogo. Nas décadas de 1920 e 1930, ele resolveu escavar a antiga cidade-estado mesopotâmica de ouro. Entre os locais que Woolley foi com seu chapéu e chicote, estava o Ziggurat de ouro. Ah, e antes que eu mostre algumas imagens do Ziggurat na expedição de Woolley, vale uma curiosidade histórica. Esse rapaz ao lado dele, vestindo um belo Casual Friday de arqueólogo, é o famoso Thomas Edward Lawrence, mais conhecido como Lawrence da Arábia. Bem, deixando de lado as curiosidades e as piadinhas sobre roupas de arqueólogos, vamos dar uma olhada como estava o Ziggurat de ouro quando o Sir Leonard Woolley chegou por lá. É, né? Bem mais acabadinho e enterrado do que é possível observar hoje. Ah, e caso alguém se interesse, estas e outras imagens podem ser vistas no volume 5 do livro Escavações de Ur, do Leonard Woolley. Aproveitando, recomendo o vídeo sobre revisionismo histórico da maravilhosa Rita Von Hunt. Beijo, Rita. É pra complementar as reflexões que eu vou fazer agora. Talvez alguém esteja se perguntando por que o Ziggurat estava assim no início do século XX e está assim no início dos XXI. Claro que a resposta bobinha é, porque foi restaurado. Só que é possível subir alguns degraus a mais na compreensão do assunto. Saddam Hussein mandou restaurar o Ziggurat de ouro e diversos outros tesouros arqueológicos como uma forma de ligar o monumental passado mesopotâmico ao seu governo no Iraque. A mesmíssima coisa que fez Mussolini ao tentar associar o governo dele na Itália às glórias do Império Romano, ou Hitler ao chamar a Alemanha que ele governava de Terceiro Reich. Caso vocês prefiram algum exemplo nacional, dá pra citar, mesmo sendo uns exemplos de gosto pra lá de duvidoso, os paulistas tentando glorificar o passado dos bandeirantes, ou o Bolsonaro tentando se associar aos presidentes da ditadura civil-militar. Assim como os governantes mesopotâmicos, Saddam Hussein mandava colocar nas construções tijolos com o seu nome. Mais do que apenas o nome, alguns tijolos destacavam os seus feitos. Saddam Hussein, o protetor do Iraque, reconstruiu a civilização e reconstruiu a Babilônia. Se isso já não é egocêntrico o bastante, dêem uma olhada nas pinturas com o Saddam se fingindo de guerreiro babilônico. Como o escritor Bertoli Brecht já nos ensinou no poema Perguntas de um Trabalhador que Lê, provavelmente existem pessoas mais importantes para louvar por um monumento do que o idiota que estava no governo à época. Pra quem não conhece o poema, existe aqui no YouTube uma interpretação com o ator Odilon Esteves que eu adoro. Diga-se de passagem, se você gosta de poesia, recomendo muito o canal do Odilon com interpretações lindas de diversos textos. E o Odilon, gentilmente, permitiu que eu mostrasse a interpretação dele do Perguntas de um Trabalhador que Lê, do Brecht. Aproveita. Quem construiu a Tebas de sete portas? Nos livros estão nomes de reis. Eles arrastaram os blocos de pedra? E a Babilônia várias vezes destruída? Quem a reconstruiu tantas vezes? Em que casas da lima que resplandecia de ouro moravam os construtores? Pra onde foram os pedreiros na noite em que a muralha da China ficou pronta? A grande Roma está cheia de arcos do triunfo. Quem os ergueu? Sobre quem triunfaram os Césares? A decantada Bizâncio tinha somente palácios pros seus habitantes? Mesmo na lendária Atlântida, os que se afogavam gritaram por seus escravos na noite em que o mar a tragou. O jovem Alexandre conquistou a Índia. Sozinho? César bateu os gauleses. Não levava sequer um cozinheiro? Felipe da Espanha chorou quando sua armada naufragoou. Ninguém mais chorou? Frederico II venceu a guerra dos sete anos. Quem venceu além dele? Cada página uma vitória. Quem cozinhava o banquete? A cada dez anos um grande homem. Quem pagava a conta? Ah, tantas histórias, tantas questões. Infelizmente, não tem como saber o nome dos trabalhadores que arrastaram os blocos de pedra do Zigurati de Ur, seja no século XXI antes da Era Comum, seja no século XX da nossa era. Para falar a verdade, nós não conseguimos nem dizer quem trabalhou na construção de uma estação de metrô inaugurada no Rio de Janeiro em 2016. Nela, só restam os nomes de quem estava no poder. Gente que vivia e vive de maneira bem mais confortável que aquelas pessoas que arrastaram os blocos de pedra da estação. Pelo menos nós podemos escancarar isso.